Olá, gente! Mais uma vez aqui para mostrar para vocês o curso de ônibus. Eu vou tirar um pouco a máscara para poder a nossa comunicação ficar um pouco mais clara. Mas, como vocês podem observar, eu estou na distância segura de todo mundo. Então, não vai ter problema. Tá bom? Bom, deixa eu contar uma novidade do nosso curso. Estamos agora com o engenheiro mecânico acompanhando de perto, né? Todo o processo dando orientações mais ricas em detalhes no nosso curso. Porque dirigir ônibus não é só pegar o carro e sair. Eu sempre bato na mesma tecla quando eu estou fazendo vídeos. Então, dirigir ônibus não é só ônibus, mas como carro. Não é tão simples. Você precisa estar seguro de si. Você precisa conhecer o veículo. Principalmente você atuando como um profissional da área. Você precisa conhecer todo o veículo. Porque, em caso de possível pane, você vai poder identificar. E, quando você for passar o problema para a empresa, ele já vai mandar o mecânico sabendo mais ou menos o que é que está ocorrendo com aquele veículo. Nesse momento ali, o nosso especialista, o Marcos, ele está apresentando ao Claudio Naldo a parte de mecânico, a parte de arrefecimento, a gente já fez um checklist no ônibus. Já mostramos a questão de pneu, como é a forma correta de verificação de pneu. Já mostramos o nível do óleo. Já mostramos a questão da placa. E ali, como vocês podem verificar, os três estão trabalhando. O Claudio Naldo, que veio especialmente para fazer nosso curso, veio de Minas Gerais. Então, a gente hoje atende pessoas de todo o Brasil. Indicamos uma pousada que é boa, que você pode ficar confortavelmente. Vamos recepcionar você na rodoviária ou no aeroporto. A partir do momento que você faz o contato com a gente, a gente te dá todo o suporte. Hoje a gente sabe que no mundo que a gente vive é um mundo de muitas fraudes, é um mundo de muita enrolação. E o nosso trabalho é um trabalho muito sério, porque quem conduz ônibus, ele está conduzindo a principal carga. São vidas. Então, vidas não tem preço. Então, para a gente assumir, para você assumir uma máquina dessa, você precisa estar com segurança. E não é em qualquer canto que você encontra um curso desse. Então, a gente faz questão de dar toda a base, todo o princípio. A gente faz essa recepção de buscar a pessoa no final do curso e deixar a pessoa tanto no aeroporto como na rodoviária. E a gente está sempre em constante contato na hora que sai, no meio do caminho. Então, se você está em qualquer parte do Brasil, quer mudar de vida diante de todo esse cenário que está acontecendo, muita gente perdeu emprego, muita gente se reinventando. Então, essa é uma forma de você se reinventar. Se você tem a categoria D ou é, e tem o desejo no seu coração de mudar de profissão ou de realizar um sonho de ser motorista de ônibus, de pegar esse Brasilzão aí afora, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é 819-8889-3040, ou pelas redes sociais, aqui no YouTube, lá no Instagram. É só você colocar SOS e dirigir no Google que você vai encontrar a gente, vai encontrar nosso site, vai encontrar nossa empresa. Você vai ver que é um trabalho sério, que é um trabalho de responsabilidade e, principalmente, de responsabilidade social. Porque, como eu frisei antes, né? Vidas. Vidas não tem preço. Eu vou chegar um pouquinho próximo ali, para que vocês capitem um pouco da nossa mensagem de como é o curso, tá? E, no decorrer do dia, eu vou mostrar a vocês um pouco mais de detalhes, tá? Então, como vocês podem ver, eles estão ali bem concentrados, né? É importante. Sem olho, como é que a mamãe vai puxar o olho? Entendeu agora? Aí, você orienta. Por isso, você está sempre observando o livro. E, se você quiser deixar passar muito, aí não vai ter olho suficiente para fazer a pressão. E aí, a outra não vai apagar. Entendeu agora? Deu para lá. Apagar a dificuldade. Voltou. Acendeu o olho de olho. Acendeu o olho do olho lá em cima. Então, gente, só para frisar, nosso curso é um curso prático. A gente não vai prender você em uma sala de aula, passar dias e dias, meses e meses, só jogando pitadas de informações. Não. O nosso curso é totalmente prático. Inicialmente, a gente vai dar toda a base para o Claudio Isnaldo. E, depois, a gente já vai começar a fazer a movimentação aqui nesse pátio. E, quando a gente vê que ele está pronto, que ele está apto, a gente vai ganhar o mundo. A gente vai trabalhar em ruas estreitas, a gente vai pegar rodovias. Enfim, a gente vai fazer muita coisa, muito conteúdo em pouco tempo. E que a gente sabe que esse conteúdo em pouco tempo vale a pena. Não adianta te colocar dentro de uma sala de aula com mais 30, 40 alunos, 20 alunos, 15 alunos. Enfim, e encharcar você de teoria. Direção não é teoria. Direção é prática e prática correta. Não adianta dizer assim, vá praticar, se você não pratica a coisa certa, se você não está fazendo a coisa corretamente. Então, é isso que a gente passa. A gente passa para você conhecimento, que é algo muito enriquecedor. Eu costumo dizer que o que você tem, você pode perder. Mas o que você sabe, ninguém tira de você. Então, venha se qualificar conosco. Venha fazer parte do nosso time de profissionais. E esteja apto para entrar em qualquer empresa. Esteja apto para entrar em qualquer... Fazer qualquer teste de seleção com toda segurança. Porque a gente vai te trabalhar. Desde a tua apresentação, desde a tua forma de falar, desde a tua forma de agir. Até o momento final, que é a conduta correta de você entrar num ônibus. E de você assumir. E de você fazer o seu trabalho com perfeição. Tá bom? Então, deixa teu legal aí. Dá um like. Curte e compartilha com teus amigos. Então, se você conhece alguém que tem o desejo no coração de mudar de vida. De ser uma pessoa que quer ganhar o mundo. Que ame ônibus. A gente está pronto aqui para te preparar. Tá certo? Entre em contato conosco. E vem para a SS Dirigir que a gente vai desenvolver você para ganhar esse Brasilzão. Tá bom? Até mais.